Dia de cuidar da saúde. Muitas pessoas que não tem tempo de procurar os postos durante a semana reservaram um tempinho do sábado para receber as orientações do médico. Afinal, o câncer de mama e o colo de útero são coisa séria. Necessitam de muitos cuidados. É sério e como é sério, porque na minha família teve vários casos. Até teve a óbito mesmo sobre o câncer. Então eu tenho que cuidar, né? Uma vez no ano. Então eu vou fazer de novo, né? Porque agora não trabalho fora mais, né? Mas eu acho que é melhor, né? Para quem trabalha, né? Vindo sábado, marcando no sábado, é para todo mundo, né? Aí as mulheres estão mais livres para estar aqui, né? A gente já aproveitou a campanha de vacina para já fazer o dia especial de conscientização que é feito no mês de outubro, né? Outubro Rosa. A gente aproveitou a oportunidade para juntar a vacina e a conscientização de prevenção do câncer de mama. O doutor Tainan, ele está aqui para atendimento da população, porque a mamografia agora tem uma faixa etária. É de 50 anos a 69. Então, às vezes pode chegar alguma mulher com alguma queixa mais nova ou acima de 69 anos. Então ele está aqui para atender essas mulheres que não estão na faixa etária para fazer mamografia, mas às vezes tem alguma dúvida, alguma queixa, algum histórico familiar, alguma parente próxima com câncer. Então ele está aqui para fazer essa consulta, essa avaliação, essa orientação para essas mulheres também, para elas não ficarem sem assistência. Então ele está aqui por essas mulheres e também as de faixa etária que às vezes tem alguma queixa, que podem fazer mamografia, que tem idade de fazer mamografia, mas também tem alguma queixa. Ele está aqui para atender toda a população. Neste sábado, aconteceram a coleta de Papa Nicolau para as mulheres de 25 a 64 anos, pedido para a realização de mamografia para as idades de 50 anos ou mais e exame das mamas realizado pelo médico. As unidades de saúde foram todas decoradas alusivas à cor da campanha. As enfermeiras e os pacientes também estavam com as fitinhas rosa. A gente aproveitou o sábado, que é um dia que, às vezes, muita gente está de folga, às vezes trabalha até a hora do almoço. Então é um dia mais fácil para a população estar vindo até a unidade. Vindo, né? Porque às vezes tem alguma ficçãozinha, alguma coisa, né? Que precisa ser tratado também, né? Às vezes não dá, né? O diagnóstico não dá, né? O câncer, mas dá uma ficçãozinha, uma coisa, né? Que em mim já aconteceu, já deu. Aí já é tratado, né? A gente passa pelo médico ginecologista. Aí ele dá o medicamento para a gente usar, né? Que eu já tive também e foi bom. Aí melhorou. Graças a Deus, dá tudo certo. E também, né? A gente agradece aos postos de saúde que dão assistência para a gente, né? Os médicos. Então, a gente está tranquilo, né? O trabalho de vacinação contra o sarampo foi muito tranquilo em todas as unidades de saúde de Andradas. Aqui no ESF do Horto, as enfermeiras atenderam cerca de 10 crianças durante todo o dia. Como os casos aumentaram muito nos últimos tempos, aí a gente está chamando toda a população para comparecer à unidade de saúde, para a gente estar avaliando a carteirinha. Quem tem a vacina, tem as duas doses, está em dia, não precisa fazer mais. Não é um reforço. É só para atualizar e colocar em dia a carteirinha. É preconizado que sejam tomadas duas doses até 29 anos e de 29 a 49 anos apenas uma dose. Já é o suficiente. Então, não é o reforço. Quem já tem essa vacina, já tem as duas doses, está na faixa etária de até 29 anos, não precisa se revacinar. E quem tem entre 29 e 49 anos, uma dose só. Não precisa de outra, já está imunizado. A baixa procura da população no último sábado nos postos de saúde sugere que as famílias andradenses têm procurado manter em dia o cartão de vacinação de seus filhos. Os casos de sarampo registrados na região têm assustado a população. Grande parte das carteirinhas estão em dias. As mães têm trazido seus filhos, os profissionais de saúde, a maioria também, eles estão vacinados. Está só algumas pessoas que perderam a carteirinha, que a gente não acha o espelho, que aí tem que ter uma revacinação. Algumas pessoas que vêm de fora, que também não tinham, mas a maioria da população está bem conscientizada e estão com as vacinas em dia. As pessoas que não compareceram aos postos de saúde no sábado podem ainda procurar durante a semana. A Estratégia de Saúde da Família do Bairro do Horto, por exemplo, trabalha toda quarta-feira em horário estendido, até às 20 horas. Na quarta-feira a gente fica aqui das duas às oito na vacina. E os outros dias, das sete às uma, a gente vai estar aqui. O Horto e no Materno Infantil também tem a vacinação. Todas as UBSs têm a vacinação. O Horto, o Mantiqueira e o Materno. É só estar procurando com a carteirinha para a gente atualizar.